O assunto chegou à Câmara pelas mãos do vereador Paulo César PC. Ele queria saber por que a escola municipal Dom Bosco, que fica no assentamento Rio das Pedras, na zona rural, vai cortar as aulas do turno da tarde e qual o impacto para os alunos. Alguns diretores de escola já foram chamados à Prefeitura, à Secretaria de Educação, para prever no fluxograma do próximo ano essa alteração, ou seja, várias escolas não terão turno da tarde. É uma situação preocupante que merece trazer a discussão nessa casa e nós acompanhamos também esse processo. para que não ocorra prejuízo para a população de Uberlândia. O líder do prefeito disse que a Secretaria de Educação está fazendo um levantamento para saber a necessidade de vagas das 120 escolas municipais, incluindo as 13 da zona rural, para o ano que vem. O prefeito não vai deixar nenhum aluno fora da sala rural, na zona rural. Então, será feita as adaptações, nós temos o transporte escolar, tudo isso faz gestão, porque não compete, por exemplo, deixar uma escola que tenha poucos alunos e pagar caro. Quanto à carga horária dos educadores infantis, o atual governo disse que realmente ela foi reduzida de seis para cinco horas por meio de decreto pelo governo passado. E isso provocou uma defasagem no número de profissionais. A Prefeitura disse que já fez um processo seletivo e está agora fazendo o levantamento da quantidade de educadores que vai precisar em janeiro, para aí sim fazer o chamado e as contratações. A vereadora Jussara Matsuda também foi à tribuna cobrar ações para melhorar a área da saúde. Lembrou que o orçamento da pasta para este ano é de 600 milhões de reais e que a Prefeitura recebeu outros 160 milhões de créditos especiais e suplementares. Muito tem se ouvido pela falta de recurso e é fato e é verdadeiro que não houve repasse do Estado, isso é comprovado, está tudo certo. Mas eu gostaria de saber o que está acontecendo com os equipamentos. Nós estamos, na cidade de Uberlândia, são só cinco ultrassons funcionando para uma população de 700 mil habitantes. Entendeu? Então nós precisamos de informação, raio-x do bairro da Uai Roosevelt, que não funciona. O líder do prefeito disse que quase todos os recursos relacionados pela vereadora estão previstos no orçamento e não é dinheiro novo. O que é bom deixar frisado, porque os recursos que vêm do Ministério da Saúde são dinheiro carimbado e só podem gastar com aquela finalidade. Eu não posso receber um recurso da Secretaria da Saúde, do Estado ou da União que venha e você fazer o remanejamento para outra finalidade. Então ele vem carimbado. O exemplo típico agora é que o governo municipal, através do Odelmo, conseguiu junto ao Ministério da Saúde, 3 milhões para compra de equipamento para o hospital municipal para fazer cirurgia cardíaca.